Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 13 do e-book sobre raciocínio lógico da Banca e Decã. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Considere as proposições a seguir verdadeiras. Então ele me dá aqui duas proposições simples. Gabriel é estudante e Bianca não é criança. Proposições que são verdadeiras. E diz o seguinte, com base nas informações anteriores, é possível afirmar com certeza que. E aí ele quer que a gente verifique aqui qual é a proposição composta que vai ser verdadeira. Então nós temos aqui conjunção, que é o I. O I aparece em três situações. Nós temos o O, que aparece aqui na letra D. E nós temos o condicional, que é o C, que aparece aqui na letra B. Como eu resolvo a questão? Primeiro eu monto a tabela verdade para esses três tipos de proposições. Proposição P e proposição Q. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com falso. Falso com verdadeiro. E falso com falso. Aqui eu vou fazer a conjunção P e Q. Verdadeiro, falso, falso e falso. Aqui eu vou fazer a disjunção, que é o O. P ou Q. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E aqui eu vou fazer o condicional. Se P, então Q. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Cada tabela verdade dessa tem um segredo para você memorizar. O I só vai ser verdadeiro na primeira linha. Que é quando você tem ambas as proposições simples verdadeiras. O O só vai ser falso na última. E o condicional, que é o C, então, só vai ser falso na segunda. Então, sabendo disso, você consegue montar as tabelas. Agora, a aplicação. Como é que funciona a aplicação? A gente vai vir aqui nas alternativas e vai observar quais são os valores lógicos de cada uma dessas proposições. Porque ele me deu essas duas aqui que são verdadeiras. Então, vou olhar. Letra A. Na letra A, eu tenho aqui Gabriel estudante. Isso é verdade. Coloco aqui o V. O conectivo é o I. É uma conjunção. Bianca é criança. É falso. Porque eu sei que Bianca não é criança e é verdadeiro. Então, verdadeiro e falso gera um resultado lógico falso na minha conjunção. Aqui é o I. Aqui é o O. E aqui é o C, então. Beleza. Agora, eu vou para o próximo. Letra B. Na letra B, eu tenho se Gabriel é estudante, então Bianca é criança. Então, eu vou ter verdadeiro. Gabriel estudante é verdadeiro. Condicional, né? Que é um C, então. Bianca é criança e é falso. Verdadeiro, então, falso. Gera um resultado lógico falso. Então, letra C. Gabriel é criança e Bianca não é estudante. Gabriel é criança e é verdadeiro. E Bianca não é estudante. Não tem nada a ver. Por que não tem nada a ver? Porque na questão, fala Bianca ser criança e não ser estudante. Então, isso aqui está fora, tá? Isso aqui está fora. A relação de Bianca é ser ou não criança. A relação de Gabriel é ser ou não estudante. Então, isso aqui está fora. Letra D. Gabriel é estudante. Então, a letra C está fora, né? Nem vamos fazer nada com ela, porque isso aqui não existe. A letra D, nós vamos ter aqui o seguinte. Gabriel é estudante. Verdade. Ou, só em o Gabriel ser estudante e ser verdade, a gente já vai ter um ou verdadeiro. Bianca é criança. Falso. Gera um resultado lógico verdadeiro. Quando a gente tem um ou e um dos dois valores ou ambos os valores são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, essa proposição é verdadeira. E se a gente olhar aqui a letra E, tem Gabriel é estudante e criança. A relação de Gabriel é ser ou não estudante. Nada fala se ele é criança ou não. Também está fora. Mesma situação aqui da letra C. Então, nesse caso, a alternativa correta na questão é a letra D. Transcrição e Legendas Pedro Negri. A CIDADE NO BRASIL